E aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo da Rap 4. Estamos aqui com o pessoal do Ura, o Manga, o Fábio, que organizaram o último evento que teve no último final de semana, a Operação Skynet. Eu trouxe eles aqui para falar um pouquinho sobre a organização, para eles também terem a oportunidade de dizerem isso um pouco mais sobre a expectativa, sobre tudo que eles imaginaram, idealizaram para o evento. Quiserem falar um oi para a galera aí? E aí galera, tudo bem? Meu pai, como todo mundo sabe, gosta de estar nos visitos para brincar com a gente um pouco. Então galera, eu quero saber um pouco de vocês aí, como foi que surgiu a ideia da Operação, de quem foi a ideia e como vocês trabalharam aí com isso? Bom, a ideia do jogo em si, a Operação Skynet, com essa temática em cima do filme do Exterminador do Futuro, foi uma ideia minha. Já há alguns anos, quando a gente jogava o R.A., eu já tinha idealizado isso de tentar colocar um Exterminador do Futuro ou mais dentro do jogo, um combatente que não recuasse, que fosse a prova de balas, e foi mais ou menos assim que saiu essa ideia. Legal, legal. E por que Exterminador do Futuro? Ah, quem não gosta de Exterminador do Futuro, quem joga Paintball imagina uma situação de uma guerra contra uma máquina, a prova de balas, e essa fantasia a gente tentou aplicar num jogo, né? Acho que deve ter sido até uma primeira vez, num evento único por causa disso. Acredito que foi, eu particularmente adoro Exterminador do Futuro, assisti todos os filmes e... E deu certo. Deu certo. Inclusive antes do jogo eu assisti todos os dias, assisti Exterminador do Futuro. A bacana é que os personagens interagiram, se caracterizaram. Interagiram, vinha uns esposinhos com umas máscaras lá. Tinha um rapaz com a peruca loura, que era a Saracona. Era a Saracona, mas tinha... Todos os personagens tentaram caracterizar eles em alguma coisa, pra ficar mais próximo ao filme. Legal. Qual era a expectativa de vocês antes do evento? Nós tínhamos uma expectativa de pelo menos 100 operadores. Nós conseguimos ultrapassar essa expectativa, chegamos a quase 150 operadores, o que pra gente significa um grande avanço, já que a ideia da Skynet, ele é uma sequência do último jogo, do Red Wings. Vocês também puderam cobrir, puderam participar. Então, nós, times paulistas, nos reunimos pra montar esses eventos a cada dois ou três meses, na ideia de evoluir dentro do R.A. Nós precisamos, sim, melhorar, fazendo clínicas, pra poder chegar no nível do pessoal de outros estados e conscientizar os operadores paulistas de como jogar o R.A. Mas o bacana é que todo mundo tá abraçando a causa e tá querendo partir pra esse tipo de evento aqui em São Paulo. A resposta foi o grande número de operadores, todo mundo falando bem da organização do evento, do local do evento. E isso, acho que foi bacana. Bom, legal. Eu, particularmente, gostei muito, foi um evento bem interessante, a organização tava bem legal mesmo, vocês estão de parabéns aí. Obrigado. Mas vocês sabem, né? Tem elogios pra caramba e tem críticas, né? Claro. E como é que vocês estão lidando com as críticas? Bom, primeiro que é impossível agradar a todos, né? Isso já é clássico. Mas nós estamos acompanhando as críticas, tanto as críticas quanto os elogios. Nós temos recebido os dois e uma coisa que a gente conversa é que toda crítica é válida, até porque foi o nosso primeiro evento. O time do URA e na questão que nós estamos organizando, o pessoal de São Paulo tá organizando, é o segundo evento. Então, assim como no primeiro nós aprendemos para o segundo, agora nós utilizamos pontos positivos e pontos negativos, que com certeza, pros próximos nós vamos trabalhar. E a intenção agora é a cada três meses um time de São Paulo ser responsável por um jogo dessa modalidade de URA. E com isso nós vamos melhorando a cada um desses jogos. É legal. O legal é que elogio sempre é bom. Mas eu costumo dizer que crítica é melhor do que elogio. Com certeza. Crítica é um elogio futuro. Sim, claro. E mesmo as críticas que a gente recebeu, as pessoas elogiaram a organização, porque uma das metas que nós tínhamos era que essa modalidade esportiva faltava estrutura. Estrutura do operador poder tomar uma água, alimentação do marcador em questão de ar, e nós trabalhamos para que isso não faltasse. O que talvez faltou foi uma explicação melhor das regras que eram diferentes para esse evento, eles não seguiam o mesmo compenho de outras compenerações, porque era um jogo temático, que é uma coisa diferente. E nós entendemos isso e estamos pegando todas essas críticas e tentando passar para o próximo time que organizar, poder corrigir todas essas diferenças. É legal. Isso é importante. Isso é muito importante. E já tem ideia para o próximo? Como é que está o... Com certeza. Com essa reunião, essa conversa dos teams aqui. Com certeza. O primeiro evento, o Red Wings, foi organizado pelo MSF, MagSide of the Force. Esse fomos nós que organizamos, nós do URA. O próximo está a carga do Team Six. A bucha está na mão deles, eles vão ter que fazer um evento. Com certeza, ele vai superar as expectativas, porque a gente está notando essa evolução de evento a evento. Nós aqui, times de São Paulo, antes nós não tínhamos essa união. Hoje não, hoje a gente senta, não existe mais aquela rixa do meu time, isso é melhor com o senhor, não. Nós sentamos hoje, nós trocamos experiências, a gente vê o que foi bacana, o que não foi, para tentar melhorar nos próximos eventos. E com isso, agregar novos operadores para a nossa modalidade. Porque ela é uma modalidade de paint, só que ela não é única. A gente joga, a gente tem uma maneira de jogar. A gente gosta de jogar de MagSide, aquela emoção de você ter que trocar o paint no meio do combate. Inclusive, essa ideia dessa série de jogos de R.A. partiu de um grupo de jogadores, de alguns, três, quatro times diferentes de São Paulo, que jogam de MagSide. Por que eles jogam de MagSide? Porque eles optaram pelo mais difícil, eles optaram pela maior proximidade com a realidade. E é isso que nós procuramos nesses eventos que nós estamos fazendo. Tentar trazer para o mais próximo possível de um combate real. E é isso, é legal também, nessa família MagSide. Isso já é forte lá fora. Quem teve oportunidade já de jogar algum evento MagSide fora já pôde notar isso. Ou até mesmo ver pela internet. E isso é muito gratificante para a gente, da E4, que tem esse mercado como opção. Poderíamos ter optado por outros mercados, né pai? Mas o meu pai mesmo pode dizer que ele, quando pegou um marcador de MagSide na mão, ele falou, é isso que eu quero. E nós abraçamos a causa. E é legal ver São Paulo abraçando a causa. E é importante ver também que outros estados colaboram, estão colaborando com isso. Sim, colaborando. É o meu interesse que a gente. Foi muito gratificante ver o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Direito Federal. Desculpe se tiver pessoas de outros estados aqui, eu não consigo ver todo mundo que esteve aqui no evento. Teve gente de mais estados também, eu não vou me lembrar agora. O Direito Federal, Minas, Minas, Rio, Rio, Campeão, Minas, Guilherme, do interior de São Paulo, de toda a grande São Paulo. Eu acho que tinha bastante gente que já imaginava lutar contra o examinador. Tinha muita gente. Bastante gente gostosa. E o bacana está sendo o apoio de empresas. Nós podemos contar nesse com o Food Truck na Mira, que forneceu lá alimentação para o pessoal, para o pessoal da fonte Drink Energy, que cedeu energético que a gente serviu no café da manhã à vontade. Para vocês da Rap Fork, que deram todo o suporte para o evento, puderam sortear um marcador lá no dia. Teve um cara que ganhou, infelizmente não fui eu. Eu comprei dois números naquela rifa. Não fui eu. Tinha certeza. Mas foi muito bacana. E isso só tende a melhorar, a crescer o nosso suporte. Isso é legal. E a família, a família, o McFeed não pode ter fronteiras, né? Exatamente. Todo mundo batalhando pelo mesmo esporte, é isso que todo mundo luta. O interesse é igual. O interesse é mesmo. Quanto mais gente jogando, com certeza, mais bonhadas. E fala um pouquinho do time de vocês, cara. Quanto tempo tem? A gente começou em 2010, nós compramos um marcador no grupo de amigos, e começamos a praticar no GTTR aqui em São Paulo. E desde então, virou paixão, virou esporte. Fomos agregando operadores. Fomos agregando operadores, juntamos um time com alguns amigos também, que já vieram para o nosso. E a intenção é essa. Estamos com uma mutação dentro do time, agora transformando todo mundo. E levando mais a sério. Porque antes não eram operadores McFeed, todos tinham marcadores eletrônicos de outra marca. Mas quando começaram a aparecer com o McFeed dentro do grupo, a gente começou a abortar os outros. É verdade. O que interessa para a gente é a honra de jogar, a dificuldade, a parceria que a gente forma, que acaba virando a parceria dentro e fora de campo também. De longa data. Somos todos amigos. E o paintball esporte em equipe, né? Por mais que você vá lá, você tenha uma forma de jogar, você vê que o atleta, ele aplica uma postura em campo, assim como aplica fora. Então cada um, você sabe aquele cara que é mais atirado, você sabe aquele cara que fica mais atrás te dando uma segurança. e isso fortalece a nossa amizade. Porque nós somos amigos. Nós praticamos porque é uma forma de a gente desestressar, da gente praticar o esporte, mas fora a gente gosta de tomar uma cerveja, né? Brigando sempre e gritando sempre. Não, e também fica a parceria, pô. Para tudo, para a vida toda. Exatamente. Acho que tem... Quando você passa a jogar paintball com a visão que nós temos, é como se tivesse uma guerra com o parceiro do seu lado, lutar, morrer junto, sobreviver junto e isso agrega para a amizade demais. Você está lá no jogo, um dando cobertura à porta, aquela parceria junto, acabou o jogo, está lá fora, amizade cultural mais forte. Com certeza. Com certeza. Bom, é legal. Vocês querem aproveitar a oportunidade de falar mais alguma coisa? Desejar boa sorte para o Team Six? Desejar boa sorte para o Team Six. Espero que vocês consigam fazer um evento melhor do que esse ainda e que a gente só continue fazendo assim, cada vez melhor. e pelo Paintball Tático, Paintball MagFeed, a nossa paixão, o nosso esporte. Sim. Nós queremos agradecer a presença de todos os operadores que vieram de longe para prestigiar o nosso evento e com certeza nós iremos ao estado de vocês, o URRA e todo o pessoal de São Paulo para prestigiar os eventos de vocês. Dessa maneira a gente vai conseguir fazer com que o esporte cresça, evolua e vamos capacitar o operador para poder jogar esse tipo de jogo que é simplesmente sensacional. É isso. Pai, quer falar alguma coisa mais? Não, agradeço a visita do pessoal do URRA. Obrigado. Gostei muito, gostei muito do jogo que vocês fizeram lá, do evento Orlar. Gostei muito mesmo e vamos partir para o próximo. E eu queria agradecer também ao Sr. Oswaldo, ao Elton, pelo apoio da Red 4 para o evento e para o esporte do Paintball Tático que a gente tanto gosta. Isso a gente vai apoiar sempre. Tranquilo, legal. Galera, vocês viram durante a filmagem algumas imagens aí do jogo? Segue aí com mais alguns takes aí que nós tiramos. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Valeu, não esquece de curtir o canal aí e até a próxima gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.